Olá, senhores estudantes, aqui estamos dando continuidade aos análises dos problemas do livro de mecânica quântica do David Griffiths. Então, estamos aqui com o problema 1.9. Esse problema trata do seguinte aspecto, ele fala assim, uma partícula de massa m está no estado que está aqui apresentado, pela função de onda, que está em função da posição, em uma única direção e em função do tempo. E tem essa característica aqui, então ela tem uma constante que multiplica a exponencial elevada a menos uma constante A, que multiplica a quantidade que envolve a massa, a posição ao quadrado da partícula, dividido pela constante de Planck, dividido pelo fator 2π, que é representado por H cortado, mais I vezes o tempo. Então, essa função, e ele pede aqui, no caso do item A, que a gente, de acordo, primeiro ele avisa para nós que A e A são constantes reais e positivas. Essa é uma condição que a gente tem para lidar com esse problema na resolução dos exercícios, desse exercício aqui. O primeiro procedimento, ele pede para a gente encontre essa quantidade A. Por que ele faz essa menção? Porque, veja, essa equação, essa função de onda, ela deve satisfazer a equação de Shuret. Esse é o caso. Então, se eu pegar essa função, colocar na equação de Shuret, eu vou ver que ela, de fato, satisfaz. No entanto, não é toda e qualquer função que satisfaz a equação de Shuret que é uma função candidata a representar uma realidade física, a descrever uma realidade física que seja acessível a nós. Ou seja, aquela que você mede em laboratório, uma medida. Portanto, é necessário, ela atenda a determinadas condições, além do fato de simplesmente satisfazer a equação de Shuret, que é o fato dela, ela deve ser uma equação normalizável. Ela tem que ser, nesse caso, normalizável. Então, sempre que eu fizer um módulo ao quadrado dessa função de onda, integrar ela em toda a região do espaço, com relação a X, por exemplo, seria de menos infinito a mais infinito, ela deve dar um valor finito. Não deve produzir uma divergência, por exemplo, na solução dessa integral. Então, ela deve ser um quadrado integrável. Deve ser possível fazer o quadrado integrável dessa função. Então, essa é uma das condições. Outra condição é que, uma vez que ela seja um quadrado integrável, ela, com certeza, vai nos fornecer um valor finito de possibilidades de eventos físicos que ocorram com ela. Então, tendo isso atendido. Agora, eu também preciso que esta função, além de ser finita, ela deve ser também normalizável. Normalizada, né? Além de ser normalizável, que é essa condição que nós falamos primeiro, ela tem que ser normalizada. Porque o quadrado, o módulo ao quadrado da função de onda, de acordo com a interpretação de Born, a interpretação estatística da mecânica quântica, é proporcional à probabilidade. Então, se nós temos essa condição, a probabilidade de você encontrar a partícula em toda a região do espaço tem que ser de 100%. Essa é uma condição, do ponto de vista estatístico, ou mesmo do ponto de vista intuitivo, que é o fato de que, se, por exemplo, essa função de onda está descrevendo a partícula dentro de uma caixa quadrada fechada, por exemplo, né? Estou só supondo. Não quero dizer que essa função, de fato, seja essa situação física. Só estou fazendo um exemplo. Essa função de onda, eu vou procurar a partícula dentro da caixa, se ela 100%, se ela se encontra restrita dentro da caixa, se as paredes da caixa é uma barreira de potencial que não deixa a partícula sair, então, eu tenho que carregar na minha função de onda as informações também da possibilidade da partícula estar fora da caixa, porque eu integro de menos infinito a mais infinito para obter o quadrado integrável dela. No entanto, é relevante pensar que, se eu tenho certeza, se na prática o experimento mostra que a partícula realmente está confinada dentro da caixa, então, na verdade, é relevante, aqui nesse caso, só restringir a integração no intervalo dentro da caixa, das dimensões da caixa. No entanto, você deve carregar, na verdade, para a normalização, olha que interessante, para você normalizar a função de onda, não basta você integrar ela, o módulo ao quadrado dela, só dentro da caixa, porque isso só vai fornecer para você a probabilidade de encontrar a partícula dentro da caixa. No entanto, você precisa integrar em toda a região do espaço, todo o universo, de menos infinito a mais infinito, porque essa função de onda pode carregar a possibilidade, pode carregar uma informação de uma pequena possibilidade da partícula estar fora da caixa. Para baixar as energias, eu tenho certeza que a partícula não sai da caixa, mas se envolvesse altas energias, essa partícula aqui, ela poderia sair da caixa, que é um fenômeno que nós vamos ver mais à frente no curso, que as partículas podem sofrer o fenômeno chamado tunelamento. Ela pode sim, dependendo do tamanho da onda que a partícula se propaga, ela pode superar o potencial, a barreira de potencial que ela se encontra. Tá bom? Que são os que a gente vai estudar no capítulo 2 aqui do livro, que é o caso dos potenciais em postos, postos de potenciais, como se vê lá em física moderna. Você pode sair do poço de potencial, tem essa possibilidade. Ou mesmo dentro do poço, você conseguir vencer a barreira de potencial. Mas no nosso caso aqui, é para baixas energias. Então, e para o caso que essas ondas não são grandes o suficiente para vencer a barreira de potencial. Então veja, eu não posso afirmar de cara que sempre essa função aqui só vai descrever o fenômeno dentro daquele limite da caixa. Na verdade, eu tenho que levar em conta, quando eu normalizo, todas as possibilidades. Então é sempre necessário integrar em toda a região do espaço, de menos infinito a mais infinito. Eu só mudo os limites de integração para a normalização quando eu tenho certeza de que aqueles limites é o que realmente vai dar a probabilidade 1. Do contrário, sempre é prudente integrar de menos infinito a mais infinito. E aí você obtém a normalização da função de onda. Uma vez que essa função de onda está normalizada, eu substituo aqui o valor da normalização, que inclusive é o que o item A vai pedir para a gente calcular. Eu substituo aqui o valor, o valor que garante que sempre quando eu fizer o quadrado integrável dessa função de onda, a resposta será igual a 1. Ou seja, porque quando eu integro em toda a região do espaço, primeiro infinito a mais infinito, 100% de chance de encontrar a partícula. Então essa é a necessidade de normalização. Então vamos tratar disso agora. Vendo aqui a solução, no caso, para o item A. Então ele apresentou para a gente o seguinte fato. Quando eu integro a função em toda a região do espaço, de menos infinito a mais infinito, eu vou ter o módulo ao quadrado da função de onda. Isso tem que ser igual a 1, que é a probabilidade total de encontrar a partícula. Aqui já está sendo apresentado aquele mecanismo que a gente já viu nos outros exercícios, que é o fato de você poder, se tratando de uma gaussiana, que essa é a cara da função de onda que foi apresentada pelo exercício, ela envolve, vamos só dar uma olhada aqui. Aqui, a função de onda é uma gaussiana. Tem uma quantidade constante que multiplica a variável ao quadrado em função da posição. Se a H cortada é uma constante, a massa da partícula é específica, então não vai variar, porque na mecânica quântica não relativística, que é o que nós estamos estudando aqui no curso, não há variação de massa por conta da velocidade da partícula. Em baixas velocidades, os efeitos relativísticos não incorporam aqui. E temos uma constante também A, e aqui envolvendo a componente temporal. Essa função de onda evolui no tempo, dessa maneira, em forma de mais i vezes o tempo. Então, vejamos lá. Mas ela é uma gaussiana. E a gente viu que as funções gaussianas poderiam ser calculadas dessa forma. Ao invés de integrar de menos infinito a mais infinito, que é a maneira apropriada, a gente pode escrever dessa forma, integrar de zero a mais infinito, que é equivalente. A resposta da integração de zero até infinito e de menos infinito a zero são os mesmos valores. Então, quando eu somar esses dois valores, eu recomponho a integral de menos infinito a mais infinito. Então, é prudente fazer dessa forma. Dessa forma, eu garanto que a função de onda é bem definida em zero, com valor zero, e eu agora vou investigar se ela é convergente no infinito. Então, é interessante fazer esse procedimento. E é válido, é permitido, então eu vou fazer de forma onde eu escrevo agora, ao invés de menos infinito a mais infinito, a integração de zero a infinito, desde que eu multiplique o fator 2 aqui na frente. Módulo da constante de normalização ao quadrado, porque a função de onda aqui está sendo feita a integração dela, o quadrado integrável dela, que é de menos infinito a mais infinito, na verdade, na sua forma original, do módulo ao quadrado da função de onda. No caso, a função de onda é complexa, como a gente viu aqui no enunciado do exercício, ela tem essa componente complexa aqui, que é na função de onda, mas quando eu faço o módulo ao quadrado, ou seja, eu pego a função de onda, multiplico pelo seu complexo conjugado, o complexo conjugado dessa função será essa mesma quantidade, só que com a troca de sinal aqui, ao invés de positivo e negativo. Aí eu conjuguei a função. Quando eu faço a multiplicação da função pelo seu complexo conjugado, a componente temporal fica zero, porque fica e elevado a mais it, que multiplica a, e que multiplica a, vezes e elevado a a, que multiplica menos it, e aí vezes a constante a, então vai dar o módulo ao quadrado da constante de normalização, e a componente temporal fica zero, que fica mais it, e menos it, que vai dar zero, e elevado a zero na parte temporal, por causa da conjugação da função. E a parte real é simplesmente ao quadrado, então temos lá que é e elevado a menos a, que multiplica a massa, que multiplica a posição ao quadrado, vezes o fator 2, também devido ao quadrado da parte real, sobre h cortado, integral dx. Portanto, como eu já sei a resposta desse cálculo, que deve ser igual a 1, que é a probabilidade total de encontrar a partícula, basta a gente fazer, então, a devida substituição aqui. Então, isso é igual, né? Eu vou isolar o a, né? Então, primeiro vou resolver a integral, né? A integral de zero infinito, né? Dessa gaussiana, ela é tabelada, a gente já viu lá. Basta você ver quem é que está multiplicando a variável da gaussiana, que é x. Quem está multiplicando é a quantidade menos 2a vezes a massa, dividido por h cortado. Essas quantidades é quem multiplica a variável da gaussiana, que é x quadrado. E a regrinha era escrever raiz quadrada como resposta de π dividido por quem está multiplicando x ao quadrado. Quem está multiplicando x ao quadrado é a quantidade 2, tá vendo? 2 vezes a, vezes a massa sobre h cortado. O menos não inclui para escrever aqui na raiz, tá bom? Então, na verdade, eu deveria perguntar assim, dizer que quem vai no denominador dessa expressão, né, de raiz quadrada de π sobre, é, na verdade, a quantidade que multiplica x ao quadrado a menos do sinal, tá bom? Então, a menos do sinal está aqui, ok? O fator meio se encontra aqui porque, na verdade, essa regrinha, né, eu vou destacar aqui, né, ela é, na verdade, o resultado de você integrar de menos infinito a mais infinito. Aí dá essa regrinha aqui de, essa tabelinha de solução para a gaussiana. Como a gaussiana está sendo integrada apenas na metade do intervalo de integração, por isso que eu tenho que incluir aqui o fator meio, tá vendo? Porque, na verdade, essa expressão é resultado da integral de menos infinito a mais infinito, tá bom? Aí há as compensações aqui algébricas nesses valores. Bom, então, isso é igual ao módulo de a ao quadrado vezes, né, aqui eu vou incorporar, né, o fator 2 simplifica com 2, simplesmente, e aqui também, né, a gente pode, é, intencionalmente, ajeitar essa expressão algébrica, né, levando h cortado lá para o numerador, né, dessa expressão, de modo que eu possa isolar de forma efetiva o módulo de a ao quadrado, né, que vai ser igual à raiz quadrada, o inverso da raiz quadrada dessa quantidade, né, porque esse aqui, lembra que do outro lado da igualdade tem o 1, né, então eu vou pegar essa raiz quadrada e passar dividindo para cá, né, e ir extraindo a raiz quadrada do que foi dividido e passou para lá. Então vai ficar a igual a 2 vezes a vezes a massa sobre π h cortado é a raiz à quarta dessa quantidade, né, que é a raiz quadrada e raiz quadrada novamente. Então, tendo essa quantidade em mãos, que é a constante de normalização, se eu substituir ela aqui na função de onda original, eu garanto que na hora que eu repetir o processo de integração de menos infinito a mais infinito, daqui para frente, agora, a resposta vai ficar com certeza dando 1. Então aí eu vou ter agora, de fato, uma função de onda que está normalizada. Então agora, eu não corro o risco de ter uma informação física que não é verdadeira, que não é acessível. Por exemplo, se a partícula, se eu procurar a partícula em todo o universo, eu não posso encontrar, por exemplo, duas partículas. Se essa função só descreve uma partícula se comportando dentro do espaço que eu estou percorrendo, então eu falo assim, olha, dentro da caixa tem uma partícula lá, por exemplo. Aí eu vou procurar essa partícula no laboratório e no laboratório eu encontro duas partículas. Isso não é possível. porque essa função está dizendo que só existe uma partícula dentro da caixa. Ou pelo menos que ela está descrevendo o estado físico de uma única partícula, por exemplo. Mas a função de onda pode descrever duas partículas, três e assim por diante. O que eu dei exemplo foi de um exemplo físico, de um evento físico que não posso ver dois eventos físicos se na realidade física só é um evento físico que está ocorrendo. Então agora, uma vez com a conselha de normalização, eu vou ter essa garantia. Depois no item B, isso já atende ao item A, que ele simplesmente queria que você encontrasse. Mas na verdade ele quer que você encontre a noção porque a realidade física depende dessa informação. No item B, ele pergunta para qual função de energia potencial, que é o V de X, uma função que dependa das posições, a função de onda de piscina satisfaz a equação de Schroeger. Então, se a gente incluir aqui uma função de potencial que satisfaça, vamos ver quem vai ter essa característica. Então, a partir daí, o que nós vamos fazer? Nós pegamos a partir da equação de Schroeger e analisamos o seguinte, fazendo aqui em partes todas as passagens de calma. Primeiro, eu tenho que satisfazer a equação de Schroeger. Eu tenho que pegar essa função de onda, que agora tem a função de numerização já atribuída, e ela tem que satisfazer a equação de Schroeger aqui. Então, quais são os procedimentos? O que eu preciso fazer para satisfazer a equação de Schroeger? Eu preciso aplicar os operadores que tem na equação de Schroeger. A equação de Schroeger tem uma derivada no tempo, ela também tem uma derivada no espaço, na verdade, uma derivada de segunda ordem, e depois eu vou ajeitar essas expressões. Vejamos então. Por exemplo, eu posso aleatoriamente fazer essas operações. Poderia ter feito essa primeiro, da derivada no espaço, não tem problema. Aqui eu só estou listando as operações matemáticas necessárias para a verificação da satisfação da função de onda na equação Schroeger. Então, derivada em função do tempo da função de onda seria igual, consultando a função de onda, deriva essa função incluindo a constante de normalização. A constante de normalização não depende do tempo, então fica mais simples eu só olhar para a componente temporal aqui e o restante apenas repete. Então, quando eu derivo S exponencial E elevado a mais IT vai ficar derivada de elevado a um termo no numerador, vai ser a derivada do expoente, atendendo a regra da cadeia, derivada do expoente vai ser derivada de IT em função de IT, vai ser simplesmente mais I, vai ficar aqui na frente. Depois, a derivada da própria exponencial, que é a própria exponencial, atendendo a regra da cadeia. Então, é o que você vê aqui. Tem a derivada de ter aparecendo IH cortado como solução menos I vezes A, porque essa quantidade estava lá na frente em evidência aqui no expoente. Então, veja, quem está multiplicando IT também é a quantidade A, está certo? Que está multiplicando aqui. Então, é o que a gente verifica aqui também, com IH cortado. Bom, esse IH cortado pertence à equação de Schroeder. Então, antes de eu ir para essa linha, vamos fazer só o que eu estava procedendo antes. Então, simplesmente derivando Ψ em função de T, você tem só menos I vezes A, que é quem está multiplicando o tempo, essa quantidade, vezes a própria função de onda, que é a própria exponencial. Aqui dentro, já você tem, de novo, a constante de normalização, que não sofreu efeitos da derivação, que é a própria função, a própria exponencial novamente. Tá bom? Então, já está escrito de forma compactada. Essa maneira de fazer a anotação é interessante para a gente, porque vai mostrando para você que a função de onda sempre está sendo mantida. O operador matemático atua e o que ele acaba fazendo é extraindo uma informação de dentro da função de onda. E aí você tem a própria função de onda. Esse comportamento sempre vai ocorrer, independentemente de qual função de onda que você está utilizando. Então, isso é um efeito. Quando você, a gente está estudando o capítulo 1 do livro do Gritz, é isso que ele quer que você perceba. Ele te mostra, ele constrói a equação de Schroeder com você, ele mostra alguns observáveis físicos como o momento linear e a posição da partícula, ele fala, discute até outros observáveis também. Mas o intuito maior do capítulo 1 é você perceber comportamentos repetitivos nas operações matemáticas. E aí você vai descobrindo o mecanismo da mecânica quântica. Então, o mecanismo da mecânica quântica se faz assim. Você vai obter uma informação da função de onda aplicando um operador sobre ela. e esse operador não destrói a função de onda. Ele conserva a função de onda, mas extrai dela uma informação de acordo com o que o operador pode fazer. Então, esse operador de derivada no tempo extraiu essa informação da função de onda, menos i vezes o a. O mesmo se procede com relação à derivada no espaço, que eu vou pegar derivada de primeira ordem em função de x da função de onda. Isso vai ser igual, então, a derivada temporal se conserva, então, a parte temporal aqui não é afetada pela derivada na posição. Então, eu vou fazer, na verdade, a derivada de a vezes e elevado a menos a que multiplica mx² sobre h cortado. Então, a derivada do expoente que está atendendo a regra da cadeia vai ser derivada de menos a m sobre h cortado vezes x². Vai ser menos a m sobre h cortado vezes 2 vezes x. Então, vejamos aqui que é o que ele faz aqui, menos 2 a m vezes x sobre h cortado. Vez o restante que repete, porque depois eu vou fazer na regra da cadeia a derivada da própria exponencial, é a própria exponencial, então, ela está aqui. Incluí, incluso aqui dentro já a constante de normalização. Só que não é basta essa apenas a quantidade que eu preciso para resolver a equação de Schroeder com a função de onda já conhecida. Então, eu vou fazer a derivada de segunda ordem. Eu derivo novamente agora essa expressão. Então, essa aqui é uma constante menos 2 a m sobre h cortado e a derivada de x em função de x é 1 vezes, agora, a própria função de onda que está aqui aplicada. Só que, lembrando que por conta de ser uma derivada agora de segunda ordem, então, eu derivei, na verdade, eu tenho uma situação, uma regra de produto de derivação, porque dentro dessa função de onda também tem x. A função é dependente de x. Então, na verdade, eu derivei a primeira função aqui vezes a segunda função. Agora, mais, no caso, a primeira função vezes a derivada da função de onda. Então, quando eu derivar agora a função de onda em função de x, eu tenho essa expressão aqui novamente. Tá ok? Então, aqui você tem que simplifica com esses termos, que postam em evidência com esses termos. então, agora você vai ter, a derivada segunda vai ser 2 vezes a vezes m sobre h cortado, que multiplica esse cara aqui, que é f², no caso. É por isso que aparece aqui na frente, 2 e a própria função. Aí fica o x, posto em evidência, que seria a primeira função. Então, menos 2am sobre h cortado é a primeira função, vezes a derivada da segunda, que é, quem está sendo a segunda função é simplesmente o ψ. Então, a regra do produto de derivação. Igual, então, essa qualidade está em evidência, é interessante, as constantes, e aí a gente pode pôr em evidência também a função de onda, está lá na frente. Ok? Poderia ser posto aqui, aqui, a questão não é essa. Tá bom? É apenas destacando que tem uma grande quantidade multiplicando a função de onda à frente. E aqui você tem, então, agora tem as quantidades que vão compor a equação de Schroeder. Agora, conectando essas informações na equação de Schroeder, a equação de Schroeder na verdade é esta, que ela é ih cortada derivada de primeira ordem de função do tempo sobre a função de onda. Essa operação matemática, veja, só a derivada no tempo obteve essa informação, menos i vezes a. Mas, na verdade, se você incluir depois de você fazer esse procedimento o produto de i vezes h cortado, essa composição, esse operador agora é o que você chama de operador almitoniano. O que sai aqui é a informação da energia total do sistema. Isso é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, isso pertence à equação de Schroeder, essa estrutura, e a derivada de segunda ordem em relação à posição da função de onda. Já fizemos a derivada de segunda ordem em relação à posição da função de onda, que a gente obteve essa estrutura aqui. Então, uma vez que você pega essa derivada de segunda ordem em função da posição e inclui essa quantidade aqui, menos h cortado sobre 2m, essa quantidade toda, essa operação toda é o operador de energia cinética, que descreve o movimento da partícula. Está associado ao movimento da mesma forma que a gente define em física clássica. Só que em mecânica quântica, nós obtemos os observáveis sempre extraindo ele da função de onda. Para eu extrair um observável da função de onda, sempre é necessário um operador matemático. esse operador, por exemplo, é que obtém a energia total do sistema. Então, é um operador chamado operador Hamiltoniano. Esse operador extrai a energia cinética da função de onda e a função de onda sobrevive. Depois dessa operação, ela continua aqui. Pode ver que isso que aconteceu, está vendo? Olha a sobrevivência da função de onda aqui. Você obteve uma informação que fica à frente da função de onda, mas a função de onda continua aqui. Então, os operadores não destroem a função de onda, vamos dizer assim. A mesma coisa aconteceu aqui na operação no tempo, está vendo? Você obteve uma informação à frente da função de onda e ela foi mantida aqui. Está ok? Bem, esse operador também, se a gente fosse investigar aqui, derivado em função da posição vezes menos IH cortado, se eu colocasse aqui, seria o operador momento, que também foi estudado aqui nas videoaulas que vocês viram. Nesse caso, temos então que compor a função de onda. E por fim, nós temos aqui a soma de um potencial, veja, que compõe essa função de ferrogrado total. É um potencial que depende da posição, isso é o que o enunciado do exercício quer que você analise no item B. Ele está falando para qual função de energia potencial, onde o potencial depende da posição, na função de onda que satisfaz a equação de Schureri. Então, é isso que ele quer. Ele quer conhecer esse potencial, que depende da posição. Vejamos. Então, analisando a parte do potencial, nós temos que o potencial que atua sobre a função de onda seria igual. O potencial não é tratado como operador. O potencial é apenas um escalar, um valor escalar. Ele não extrai uma informação da função de onda, ele apenas compõe uma informação da função de onda. Ele é conhecido, você tem que conhecer o potencial por satisfazer a equação de Schureri. Por exemplo, se você já conhece a energia cinética, você já conhece a energia total do sistema, por diferenciação, você passa a energia cinética subtraindo para cá, você vai conseguir isolar o potencial e dizer quanto ele vale. Ele não é um operador sobre a função de onda. Tá bom? Podemos ter casos onde a gente trate ele como uma operação matemática sobre a função de onda. Mas, na verdade, o que você tem é eu conheço o potencial só se eu conhecer, no caso, a energia total do sistema e a energia cinética. Eu isolo e tenho o potencial. Outra maneira é o potencial já é conhecido externamente, a partir de uma interação. O potencial, na verdade, é resultado do seu estado físico estar interagindo com o meio externo. Então, na verdade, o potencial pode ser uma situação física que você construiu por problema. Então, isso é a diferença de lidar com o potencial em relação aos outros operadores. Então, falar qual que é o operador potencial se eu posso imaginar sobre a função de onda de um sistema físico qualquer. Esse raciocínio não faz sentido. O que faz sentido é você dizer olha, no laboratório eu quero medir a posição de uma partícula e eu coloquei um campo elétrico, coloquei um campo magnético lá na direção X, Y, Z numa configuração bem definida. Uma vez que eu defini, construí esse equipamento e eu descrevi ele, eu consigo dizer qual é o potencial que esse equipamento impõe sobre aquele estado físico. Aí, esse potencial é uma função. Ele pode ter várias características. Para uma dimensão, no caso, que é o que nós estamos tratando aqui, esse potencial necessariamente depende apenas de uma direção. Então, potencial em função de X. Então, vejamos. Para obter esse valor, você faz o isolamento dele. Você isola ele na equação. Então, fica IH cortado menos I vezes A vezes a função de onda. Então, agora você tem aqui o quê? A energia total do sistema. Porque, veja, quando eu incluir I vezes H cortado aqui, nesse operador, é o que você tem, o que você chama de operador Hamiltoniano. Só que aqui já foi feita a operação do Hamiltoniano. Então, você tem agora um observável. O observável é menos I vezes A incluindo IH cortado. Aí, esse observável é o que nós chamamos de energia total do sistema. Está aqui. Vezes a função de onda mais, né? Aqui também. Quando feito essa operação de derivada de segunda ordem em relação à posição da função de onda, você obteve essa quantidade que está aqui à frente da função de onda. Quando eu incluir aqui nessa quantidade o produto de H cortado ao quadrado sobre 2M, incluindo essa quantidade, está vendo? Ela está simplificada dessa forma, para a gente organizar. Nós temos agora a energia cinética do sistema, da partícula, no caso, vezes a função de onda. Agora eu recompus toda a função. Então, entenda. Aqui, deixa eu olhar para o que eu sou de vergonha. Aqui é um operador energia cinética. Aqui, deixa eu destacar, toda essa quantidade aqui é a energia cinética, é o observável. Ok? Aqui também, essa quantidade, opa, vamos ver se o PDF me ajuda. Essa quantidade aqui é, sem a função de onda, é o operador almitoniano, que ele obtém a energia total do sistema, que está aqui. Ok? Portanto, resolvendo a equação, porque ele quer conhecer esse potencial, o item B é o que está perguntando, então nós vamos buscar fazer isso. Então, bom, I multiplica com I, aí você tem menos 1, e o I é a raiz quadrada de menos 1, pela definição de números complexos. Isso dá simplesmente um positivo, então fica só H cortado vezes a constante A, aqui, a função de onda foi posta em evidência lá na frente, é prudente, é vantagem fazer isso. Porque, não preciso conhecer a função de onda em si, vamos dizer assim, eu precisei conhecer a função de onda para obter esses observáveis aqui na frente, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com essa fala, que é o sentido de que você tem agora H cortado vezes a constante A, menos, aí aqui fica o resultado desse procedimento matemático todo, vai ficar então H cortado ao quadrado, simplifica uma potência com esse H, então posso pôr o H cortado aqui com uma potência só, massa simplifica com massa, o fator 2 também simplifica, só fica o A aqui. Essa quantidade aparece tanto aqui, para todo mundo, por isso que já fica logo em evidência, e o que tem aqui dentro repete, 1 e 2 vezes A vezes A, vezes A, vezes X ao quadrado sobre H cortado, e isso vezes a função de onda. Então agora, comparando os dois lados da equação, antes dá para simplificar ainda mais, deixa eu ver aqui o que a gente tem, porque dá para escrever 2 vezes A ao quadrado, porque o A pode vir para cá multiplicando, e aí nós temos uma forma mais compacta, 2 vezes A ao quadrado, deixa eu ver aqui, por quê? Sobre... Ah, dá para passar essa quantidade multiplicando para cá, isso que ele faz, aí você pode simplificar o H cortado com o H cortado, A fica A ao quadrado, vezes 2 vezes a massa ao quadrado aqui, e o potencial fica sendo então apenas essa quantidade, 2 vezes a massa vezes A ao quadrado, vezes X ao quadrado, por que eu falo isso? Porque, veja, comparando os dois lados, essa quantidade subtrai com essa, concorda? É porque está em evidência que estão H cortado vezes A menos H cortado vezes A, então essa quantidade aqui simplifica, vai a zero, por isso que só sobrou esse termo aqui, envolve menos 2 vezes A, vezes a massa, vezes a posição da partícula ao quadrado sobre H cortado, que também simplifica, que eu posso passar para lá. O menos simplifica com menos, fica positivo. Então, finalmente, quando eu comparo o lado esquerdo dessa expressão com o lado direito, nós temos aqui, então, quem multiplica a função de onda aqui? É o potencial. Então, quem está multiplicando a função de onda aqui tem que ser o próprio potencial, isso é uma associação que você está fazendo. Então, veja como é o mecanismo na mecânica quântica. Você percebe que a relação, a estrutura mostra, esse tipo de estrutura mostra para você que a mecânica quântica é uma teoria linear. Está vendo? Você sempre vai ter essa estrutura. Independente de quem é a função de onda que você tem aqui, o que você percebe é que uma operação matemática sobre a função de onda tem como resultado um observável, que no caso aqui está sendo o próprio potencial, vezes a própria função de onda. Então, isso é uma relação linear, está vendo? A função de onda e você tem aqui uma relação linear que é a associação. Quem multiplica a função de onda é o potencial. Portanto, quem está multiplicando a função de onda tem que ser o V aqui. Essa quantidade, então, tem que ser o V, que é uma relação linear. A mecânica quântica sempre se opera assim, né? Então, do ponto de vista de operadores matemáticos, se você escreve a equação de Tureiro em forma de operadores, ela tem essa característica. Operador Hamiltoniano que atua sobre a função de onda é igual ao operador de energia cinética que atua sobre a função de onda mais o potencial vezes a função de onda. Então, é uma relação linear entre a energia total do sistema, que na verdade é a energia cinética mais a energia potencial que atua sobre a função de onda. Então, isso é uma relação linear. Ou seja, a mecânica quântica é uma teoria linear. Isso é muito bem-vindo em física, porque sempre que você tem uma teoria linear, a descrição dos fenômenos é um mecanismo de lidar com isso e isso é bem definido. é bem fundamental. Inclusive, quando a gente for ver nos próximos capítulos aqui do livro do Griffiths, nas próximas aulas, a gente vai ter um momento que a gente vai lidar, vamos fazer uso de uma álgebra que atende a essa condição. que se você tem uma estrutura linear para manipulação e tratamento dos cálculos em mecânica quântica, nós podemos fazer uso da álgebra linear para descrever todos esses sistemas e a gente poder prever todo e qualquer comportamento que a partícula tenha e todos os observáveis. Eu vou poder agora listar os observáveis. Eu quero obter a energia cinética, eu quero obter a energia potencial, eu quero obter a energia total do sistema, eu quero a posição da partícula, eu quero um momento, eu vou poder agora estruturar com a álgebra linear todo esse procedimento através de... e reconhecendo que a equação de Schuriger na verdade é uma equação de alto valores e de alto vetores. Mas por enquanto nós estamos fazendo todo o cálculo de forma nos procedimentos analíticos, porque por enquanto o que nós estamos discutindo aqui é a questão de entender quais são os mecanismos, apenas envolvendo a mecânica quântica. Então aqui, por enquanto, já satisfaz a equação de Schuriger com relação ao potencial. esse potencial é que satisfaz de acordo com essa função de onda a equação de Schuriger. E de fato é um potencial que depende da posição, porque apareceu aqui naturalmente na função. Bem, no item C ele pergunta para a gente que ele faça calcule o valor esperado da posição, da posição ao quadrado, do momento linear e do momento linear ao quadrado dessa partícula que é descrito por essa função de onda aqui. Tá ok? Então, vamos ver como é que se procedeu aqui no caso, né? Item C. Então, procedimento para calcular o valor esperado de um observável físico. No caso da posição, o que a gente faz? Pegamos a função que descreve esse observável. Agora, veja, nos exercícios anteriores eu dizia simplesmente que isso aqui era um observável, era apenas uma posição. mas na verdade porque os exemplos anteriores ficavam sempre só se preocupando em isso aqui ser uma quantidade um valor de posição, né? Mas isso aqui é uma função horária, né? Esse X aqui ele, dependendo da maneira como é a função, né? Ele pode ser uma função de segundo grau, terceiro grau ou até mesmo funções delta, né? E por assim por diante. Então, é melhor dizer que esse X é uma função da posição. É o termo mais correto. Ok? Se a função for uma função linear de primeiro grau que f de X seria igual a cibernete X aí tudo bem. Aí é um caso que a gente está tratando aqui, por exemplo. Então, temos que a função da posição multiplicada pela densidade de probabilidade é integrada em toda a região do espaço. Isso é que dá o valor esperado da posição. Então, vejamos que nesse caso aqui ele fez muito rapidamente, né? Mas vamos ver se a gente consegue olhar aqui para a função de onda e ver como é que ele fez essa solução. Primeiro, você pega a função de onda e multiplica pelo seu complexo conjugado. Esse procedimento foi feito para o cálculo da normalização. Então, eu vou tirar proveito da anotação com relação ao cálculo da normalização para responder o item C ali, o item A. Então, vou só aproveitar esse procedimento aqui, que ele fez essa integral, está vendo? Envolvendo esse cálculo de integral, inclusive, com esse procedimento obteve no caso aqui essa conceito de normalização. Nos limites de zero a infinito, com esse fator 2 incluído, se eu incluir aqui, no caso, já está inclusa a conceito de normalização, que isso aqui daria totalidade igual a 1. E, nesse caso, eu tenho que incluir aqui o x, teria que colocar aqui o x multiplicando essa exponencial. Então, a gente viu isso nos outros exemplos, que quando você tem x multiplicando a gaussiana, se você tiver aqui um x que multiplica a gaussiana, que é isso que eu vou ter que fazer aqui, você tem que, como o x tem potência ímpar, a gente viu que isso dava diretamente o zero. x vezes dava diretamente o valor zero, que você integrava de menos infinito a mais infinito, sempre que tivesse uma função ímpar multiplicando a gaussiana, isso dava zero, independentemente dos valores que compõem a gaussiana aqui. Tá bom? Então, isso que a gente fez, por isso que ele foi sucinto aqui em dizer que a função de onda tem essa característica, dá zero. Então, o valor esperado da posição é na origem do sistema de coordenadas que você obteve. Está vendo? Está avisando aqui que é uma função ímpar que multiplica a função de onda, ou simplesmente uma função ímpar. Do ponto de vista gráfico, o que vai acontecer aqui é que você vai ter um comportamento simétrico, já que é uma gaussiana, na região negativa e positiva do eixo x, no eixo horizontal que está representando as posições. E aí você tem que a função de onda tem o valor máximo na origem. É isso que acontece quando a função aqui é ímpar. Você tem esse comportamento. No caso do quadrado do valor esperado da função de onda, você vai ter essa expressão que está aqui. Aqui ele já vai destrinchar. De certa forma, a gente também conhece esse mecanismo, dá para tabelar esse tipo de gaussiana com uma função par, multiplicando aqui ela, mas de toda forma está sendo feito o procedimento aqui. Lembrando que a integração de menos infinito a mais infinito, no caso, para obter o valor do quadrado do valor esperado, foi feito esse procedimento. Coloca o fator 2 e aí você refaz a integral apenas de zero a mais infinito. E aí o módulo ao quadrado da função de onda está aqui, a parte real fica multiplicada por 2, o expoente, e a parte complexa dá 1, então por causa da conjugação. Isso é igual, a função de normalização está ali à frente e aqui a gente tem então 2 vezes o módulo de a ao quadrado e quem é a função de onda propriamente? O resultado da integral envolvia, na verdade, a raiz quadrada de π dividido pelo fator 2 vezes quem está multiplicando a constante de normalização. Se vocês veem, isso aqui já é tabelado, por isso que aqui já está feita a devida substituição. Feito esse cálculo aqui, você tem então que o valor esperado do quadrado da posição é essa quantidade que é h cortado sobre 4 vezes a vezes a massa da partícula. Para o valor esperado do momento, nós temos que uma vez que você conhece o valor esperado da posição, deixa eu subir um pouco mais aqui para ficar no mesmo enquadramento da tela, você tem aqui o valor esperado do momento, o valor esperado da posição que é zero, então o valor esperado do momento, como é que define o momento aqui em mecânica quântica? Você tem a massa vezes a derivada do valor esperado da posição em função do tempo, que isso aqui é o valor esperado da velocidade. Isso não é a velocidade da partícula, que a gente ainda não definiu aqui no curso o que é a velocidade do ponto de vista da mecânica quântica, mas pelo menos isso aqui é o chamado valor esperado da velocidade. Pelo menos sabemos que o valor esperado da velocidade vezes a massa, essa relação aqui que dá o valor esperado da velocidade é o teorema de Heinrich-Fest, que a gente viu no exercício anterior. E aqui temos massa vezes essa quantidade. Então o valor esperado do momento também é zero, porque não tem jeito, a derivada de zero em função do tempo é de fato apenas zero. Para a derivada, para o valor esperado do quadrado do momento linear, então a gente pega aqui o que a gente já conhece, o quadrado do valor esperado da posição, que deu essa expressão aqui, h cortado sobre 4 vezes a, vezes a massa, e faz aqui. levando em conta esse procedimento que primeiro, para obter o valor esperado do quadrado, eu tenho que respeitar o que a gente conhece na mecânica quântica. Qual é o procedimento? Eu devo pegar a função que descreve o momento linear. Como é que eu vou obter a função que descreve o momento linear? Na mecânica quântica, o momento linear é através de um operador matemático. É um operador matemático que opera sobre a função de onda que vai conseguir obter a função que descreve o momento linear. Com relação à posição, não cheguei a fazer levantamento dessa discussão aqui. Mas aqui, a rigor x seria um operador que atua sobre a função de onda. Ele foi colocado aqui à frente de todo o módulo ao quadrado da função de onda porque, na verdade, ele é um escalar. Por ser um escalar, o que é o operador posição para a função de onda? O operador para a função de onda é pegar a própria função da posição e multiplicar pela função de onda. Isso que é chamado operador posição. Então, operador posição é o ato de pegar a função que descreve a posição e multiplicar pela função de onda. Como é um escalar, eu pude escrever aqui na frente. Mas, na verdade, a rigor deveria estar no interior entre o complexo conjugado da função de onda e a própria função de onda real. É a função de onda que estaria aqui sanduichado, esse operador. Ele só foi trazido aqui na frente por uma questão de praticidade. Agora, quando eu olho para o momento, já não podemos fazer isso de forma tão livre. Então, por exemplo, é melhor eu escrever assim. a função de onda fica aqui à direita, o complexo conjugado dela fica à esquerda e no meio sanduichado aqui entre os dois fica o operador. No caso, o operador P². Ok? O momento ao quadrado. Então, lembrando que o momento linear, o operador momento linear é você derivar, no caso, a função de onda em função da posição uma vez. Isso que é o operador momento linear multiplicado pelo fator H cortado sobre I, que vem da equação de Schurier. É descrito. Quando eu aplico o operador novamente, aí eu vou ter de novo a função do momento linear. Aí é isso que ele quer aqui no caso. Quando eu atuo duas vezes o operador momento linear na função de onda, eu tenho o momento linear ao quadrado. Só que não é o momento linear o número, é a função que descreve o momento linear. Muitas vezes, a função que descreve o momento linear é apenas um número. Tudo bem. É o caso. Então, temos aqui o operador ao quadrado e o valor esperado que vai ser o vigilo. Está repressado aqui pelo quadrado. Veja a notação que a gente vai fazendo em mecânica quântica. Aqui você tem um operador que é a derivada de função da posição e esse quadrado está dizendo que esse procedimento entre parênteses vai ser atuado duas vezes sobre a função de onda. Esse é o significado desse 2 aqui no expoente. Então, vamos tomar cuidado com as notações que a gente tem que vai haver agora um cuidado entre descrever simplesmente o quadrado de uma quantidade e quando ele está representando a ação de um operador quantas vezes o operador vai agir sobre uma função de onda. está bom? Então, essa notação é muito utilizada. A gente vê muito em física matemática, por exemplo. Bem, dando continuidade a esse cálculo, vejamos. O que é constante aqui? O menos i, o menos, o... Bom, vamos primeiro extrair essa operação duas vezes. Quando atua a primeira vez eu tenho um momento linear a partir. Então, aqui vai dar um h cortado e dividido por uma vez o i e vai extrair daqui de dentro uma função, uma quantidade numérica sobre essa função de onda. O que vai dar, então, aqui, organizando a expressão, o que ele está fazendo antes de extrair o observável, ele só está organizando. Então, ele atuou uma vez, obteve uma vez o h cortado sobre i. Ele colocou aqui na frente da integral um h cortado sobre i. Depois, ele atuou pela segunda vez, aqui está representado, atuando duas vezes, extrai um outro h cortado, h cortado ao quadrado, dividido por i de novo, só que no denominador você tem i ao quadrado, que é simplesmente igual a menos um, por isso que está aqui o menos, expresso, na expressão, está aí na expressão. E agora você fica com uma expressão um pouco mais compactada, que é dizer que eu vou resolver esse cálculo que envolve, você está vendo, está sanduichado agora, esse operador derivado de segunda ordem em relação à posição, que incluindo esse menos h cortado ao quadrado é o que você chama de o quadrado do momento linear, o quadrado do operador momento linear. Então, fechamos, resolvendo esse cálculo, menos h cortado ao quadrado e vamos resolver essa integral. Nós já conhecemos o resultado dessa operação matemática que é derivado de segunda ordem em relação à posição vezes a função de onda, que ela foi descrita quando a gente estava resolvendo o item B, por exemplo, ou mesmo o item A. O item B é mais interessante, está vendo? Porque aqui, esse procedimento nós já fizemos, derivado de segunda ordem em relação à posição sobre a função de onda deu essa quantidade como resultado. ok? Então, vamos transportar essa quantidade aqui para cá para o objetivo de encontrar o quadrado do valor esperado do momento linear. Então, está aqui. Essa é a quantidade de 2 vezes m vezes a vezes h cortado vezes... Bom, melhor olhar aqui para o colchete primeiro. Então, está aqui a transcrição daquela expressão que estava lá no item B, que é simplesmente o momento linear vezes a função de onda. E agora, algebricamente, podemos simplificar uma potência do h cortado, foi feito isso. Temos aqui também a simplificação. Essa quantidade vai lá para frente, 2 vezes a massa vezes a. O sinal de menos dá para simplificar. Está vendo? Esse menos do colchete com esse menos que está lá fora da integral. Foi feito isso. E aí, claro, o objetivo é, algebricamente, a gente compactar ao máximo a expressão e ter o isolamento que precisa. Foi posto em evidência o fato de que você tem aqui essa diferença de 1 menos essa quantidade. Então, aqui você tem com relação a 1 depois dessas simplificações, você fica só com Ψ conjugado vezes Ψ. Então, aí, isso é o módulo de Ψ quadrado. E aqui, também deu para colocar, não dá para sair da integral, nenhum deles, mas essas quantidades simplificam de outra forma. Esse fator aqui, h cortado, simplifica uma potência, o sinal de menos simplificou. Agora aqui, A, 2 vezes A vezes a massa, também está aqui. E o x não pode sair da integral. Então, a gente deixou o x aqui dentro, quadrado e o módulo de Ψ quadrado. Veja, isso aqui, mesmo sem a necessidade de fazer o cálculo, mesmo sem eu conhecer a função de onda propriamente dita aqui, destacada explicitamente, eu sei que esse procedimento matemático pegar uma quantidade, uma função, que no caso é x quadrado, e multiplicar ela pela densidade de probabilidade, a resposta disso, eu já sei que é o valor esperado dessa função ao quadrado, dessa função, simplesmente. tá bom? Isso já é conhecido. Isso foi, esse querendo ou não, esse foi o procedimento que fizemos anteriormente para o cálculo do valor esperado da posição. Tá vendo? O valor esperado do quadrado da posição. Tá vendo? Esse é o procedimento que fizemos aqui. Ok? E obteve essa quantidade aí. Bom, então, organizando mais a expressão, vamos ter aqui, o primeiro termo ali fica duas vezes A vezes A mais vezes H cortado, que multiplica a que subtrai, perdão, simplesmente essa outra quantidade aqui. Isso aqui nós já conhecemos, né? Quando você integra a densidade de probabilidade em toda a região do espaço, de menos infinito a mais infinito, isso aqui dá 100% de encontrar a partícula, dá simplesmente 1. Tá ok? Que é o que você está vendo explícito aqui, né? Simplesmente igual a 1. Tá bom? E, enquanto que o resultado desse cálculo aqui, envolve o valor esperado da posição ao quadrado, e multiplicado por essa quantidade aqui, que é o que você vê, tá vendo? Essa quantidade menos 2A vezes M sobre H cortado, que multiplica o valor esperado da posição ao quadrado. Essa quantidade já é conhecida, foi calculada a instantes, né? Então, isso é igual a 2 vezes A vezes A massa vezes H cortado, vezes 1, menos, que multiplica também, né? Essa quantidade, 2 vezes A vezes M sobre H cortado, vezes H cortado sobre 4AM quadrado. Simplifica o A e o M na medida do que dá, né? aqui no cálculo, então ficaria simplesmente... Bom, o que ele faz, né? É simplificar esse 2AM com esse 4AM, fica o fator meio aqui, simplesmente meio, né? 1 menos meio. 1 menos meio é meio positivo, que multiplica quem está aqui fora, 2A vezes M vezes A, que é igual A vezes a massa vezes o H cortado, né? O A é um parâmetro geométrico, tá certo? Ele é um... não foi discutido aqui no exemplo, né? Mas ele é um fator que tem a ver com as dimensões de um ambiente onde a partícula está, né? Mas o importante é que ele é um valor numérico, ele é uma constante aqui diante do sistema físico que você tem, é um parâmetro, né? E H cortado é a constante de Planck dividido por 2π e aqui é a massa da partícula que você está fazendo todo esse estudo, toda essa análise. Bom? Bem, isso é que o item C perguntou. O item C preparou você com relação à posição da partícula, o valor esperado da posição, o valor esperado da posição ao quadrado, o valor esperado do momento linear, o valor esperado do quadrado do momento linear. Claro, ele faz isso porque no item D ele vai te perguntar, ele vai querer que você encontre o desvio padrão da posição da partícula ou o desvio padrão do momento linear. Então, vou precisar dessas informações. E o produto deles, ele quer que você verifique, né? Se o produto deles é constante, é consistente, né? Com o princípio da incerteza, que é o que está sendo tratado na aula 8, né? Que eu passei para vocês estudarem. Bom, aqui, veja, vamos fazer então esse procedimento, já é tudo conhecido, né? Para obtenção do desvio padrão, sempre primeiro eu parto da variância. A variância da posição fica sendo então igual ao valor esperado do quadrado da posição da partícula menos o quadrado do valor esperado, que no caso, quem é o quadrado do valor esperado? Ele é essa quantidade aqui, H cortado sobre 4AM, perdão, né? Tem que olhar aqui, né? Ele já fez a solução. Ele é, simplesmente, é, de fato é, simplesmente H cortado sobre 4 vezes a M, porque no caso do valor esperado da posição é zero. Então, automaticamente, de fato, o desvio padrão, a variância, acaba correspondendo diretamente, no caso, o valor esperado do quadrado da posição. Menos zero, né? porque esse aqui é zero e isso aí vai dar, então, o desvio padrão como sendo a raiz quadrada dessa quantidade. Então, o desvio padrão da posição é igual a raiz quadrada de H cortado sobre 4AM, ok? A variância para o momento linear, ele fica sendo igual ao valor esperado do quadrado do momento linear menos o quadrado do valor esperado. O quadrado do valor esperado também é zero, né? Então, isso mostra que esse resultado ele é, de fato, o valor esperado do quadrado do momento linear. A vezes a massa vezes H cortado menos o zero. e aí fica ele próprio, né? E, portanto, o desvio padrão aqui fica sendo no momento linear igual a raiz quadrada de A vezes M vezes H cortado. Bom, o intuito do item D é ver se toda essa situação física que foi tratada nesse exercício satisfaz o princípio da incerteza. Porque o princípio da incerteza é um procedimento, uma constatação que o Heisenberg teve ao analisar experimentalmente os fenômenos da mecânica quântica. O Heisenberg ele vai fazer o estudo da mecânica quântica no laboratório. Vamos para o laboratório e ver o que acontece. Já temos várias problemáticas envolvendo o laboratório. Uma é você nunca consegue medir com precisão por exemplo mesmo no mundo clássico você consegue você consegue medir até com precisão a posição de uma partícula desde que você siga o rigor o rigor matemático onde você consiga limpar da sua medida. quais são os ruídos que você pode ter nas medidas em laboratório mesmo no mundo clássico. Você pode ter um equipamento não muito bem calibrado para fazer a medida esse é um desafio que você tem no laboratório então você pode ter erros tanto de precisão quanto de exatidão erro de exatidão e de precisão. O que são esses tipos de erros de procedimento laboratorial? Erro de precisão é aquele onde o observador quem está operando o equipamento para fazer as medidas comete um erro inerente que é a limitação física tanto do equipamento quanto do procedimento de observação do ato de conseguir extrair a informação. Então você tem por exemplo um equipamento que está conectado a um software gráfico por exemplo para fazer as medidas e esse software gráfico tem um limite de capacidade de coleta de dados por exemplo. Então esse é um tipo de erro chamado erro de precisão. claro que você sempre vai buscar um software cada vez mais sofisticado cada vez melhor sempre atualizado mas infelizmente sempre há um erro ligado a essas medidas isso é o chamado erro de precisão. Erro de exatidão é um erro ligado à maneira como você mediu os observáveis você foi lá mediu um observável em laboratório e por mais perfeito que seja o seu equipamento ou a sua medida você percebe que alguma perturbação ocorreu infelizmente sempre acontece alguma perturbação e você tem que descobrir isso não há problema nenhum nesse tipo de situação desde que você consiga identificar esse erro se você foi capaz de identificar o erro você pode agora extrair dele uma informação física que ou seja você tem uma vez que você identificou o erro você subtrai esse erro dos dados que você tem aí você consegue mostrar num trabalho que você publique você consegue mostrar onde está o erro e o quão ele é e aí você fala olha a resposta era a posição da partícula deveria ser a posição sei lá 5 metros mas aí você descobriu que existe uma margem de erro que é o desvio padrão na verdade talvez seja 4,99 metros ou 5,01 metros está nessa margem a posição da partícula então você conseguiu mostrar qual é a margem de erro para mais e para menos então pelo menos quando eu for usar os seus dados para fazer uma outra experiência física que vai envolver a necessidade de conhecer esse dado eu sei que eu tenho que trabalhar dentro dessa margem de erro ok e aí quanto mais aperfeiçoar o equipamento menor vai ser essa barra de erro isso também vai acontecer aqui em mecânica quântica do mesmo jeito que acontece na clássica você sempre vai ter uma margem de erro na medida laboratorial então por isso que você conhece aqui esse desvio padrão o interessante é que a teoria da mecânica quântica também consegue dizer para você qual é esse desvio padrão então a teoria tem disso já leva em conta essa problemática por isso que a gente conseguiu obter aqui o que o Heisenberg percebe é que no caso quando você vai para o laboratório por mais precisão que você tenha nas medidas tem um limite existe um limite imposto pelos fenômenos quânticos existirá sempre uma relação sempre haverá um erro de posição e um erro de momento linear a relação entre os dois na margem nunca você vai conseguir zerar isso olha veja a afirmação em laboratório sempre haverá um erro de medida não tem jeito tanto no mundo clássico quanto no mundo quântico o problema é que no mundo clássico você tem a esperança você tem a utopia de um dia zerar o erro uma hora se você atingir o mundo ideal que a teoria clássica mostra para isso na teoria clássica seja na mecânica newtoniana seja na teoria do eletromagnetismo clássico você tem a teoria consegue te dar o sistema ideal o sistema ideal é se você conseguir atingir esse nível de precisão de medida você elimina o erro a teoria tem a situação onde ela zera o erro mesmo que o laboratório você não consiga seria aquela visão platônica de você tem um mundo platônico que a teoria clássica consegue chegar mas você tem a realidade que você vai tentar acessar esse mundo você sempre tentando seria essa analogia que a gente faz aqui pensando na filosofia no mundo quântico você tem uma restrição no mundo quântico você nunca vai atingir esse mundo platônico esse mundo ideal porque existe uma restrição inerente em mecânica quântica qual é a restrição inerente você não consegue definir com precisão ao mesmo tempo a posição e o momento linear da partícula ou você conhece perfeitamente a posição da partícula com precisão ou você conhece com precisão o momento linear você não consegue conhecer os dois com precisão ao mesmo tempo isso é o que Heisenberg percebe ele entende isso como sendo chamado o princípio da incerteza então ou seja quando eu conseguir bem definir a posição a função de onda vai colapsar eu não vou ter mais todas as outras informações da partícula então eu deixo de ter precisão na medida da posição do momento linear da partícula então no laboratório se eu capturar a partícula ok eu digo onde ela está onde eu capturei vai ter uma barra de erro não tem problema nenhum olha o desvio padrão mostra que a posição da partícula fica mais ou menos nessa localidade não tem problema nenhum mas aí aconteceu a teoria da mecânica quântica vai dizer para você o seguinte olha agora que você mediu a posição da partícula a informação do momento linear agora não ficou mais preciso ele assume vários e vários valores não mais um valor com precisão o contrário também é verdade se eu conseguir um mecanismo que mede o momento linear da partícula eu vou ter uma barra de erro que diz o momento linear da partícula que é o desvio padrão do momento linear ok do mesmo jeito que acontece na clássica só que agora a posição da partícula fica com vários valores assume vários porque o que acontece é chamado colapso da função de onda tá bom e o que ele concluindo aqui o item D do exercício ele está querendo que você verifique que de acordo com essas observações tanto da posição da partícula quanto do momento linear que obteve essas quantidades os valores esperados respectivamente cada uma delas se essas quantidades satisfaz o princípio da incerteza então veja lá pelo que a gente calculou aqui o princípio da incerteza nos diz o que que o produto do desvio padrão da posição da partícula vezes o desvio padrão do momento linear isso deve ser uma quantidade menor né deve ser uma quantidade maior ou igual ao fator meio né que é quando eu tenho uma dessa a precisão no desvio padrão da posição eu não tenho a precisão mais no momento linear então veja que isso acontece tá vendo ó a resposta que deu aqui meio de H cortado né eu esqueci de falar então veja o produto da posição pelo momento linear deu exatamente meio de H cortado ok então essa era a questão que ele envolvia aqui né no caso então isso está de acordo né isso que mostra aqui né como se consistente né com o que a gente chama de princípio da incerteza de Heisenberg ok então atendendo essas condições aqui meio de H cortado tá bom esse é um problema inerente aqui ó veja não é simplesmente uma limitação de laboratório nós estamos mostrando a teoria da mecânica quântica está mostrando que realmente esse erro de precisão na definição exata do momento linear junto com a posição sempre vai ficar a menos desse H cortado sobre 2 ok ou maior que esse valor tá bom você pode ter um erro ainda maior do que H cortado sobre 2 mas nunca menor tá não vai acontecer por exemplo de eu medir a posição da partícula e depois eu querer medir o momento linear e obter uma resposta num desvio padrão do produto dos dois um valor menor que metade da do H cortado da constante de Planck dividido pelo fator 2B tá bom então Heisenberg descobriu aí mostrou né demonstrou que a própria teoria criou essa limitação e isso se mostra na realidade medidas em laboratório a gente vê que de fato isso ocorre ok então por hoje é só e a gente encerra aqui todos os exercícios envolvendo o capítulo 1 que nós estamos tratando em problema tá bom então até mais nós estamos tratando de fato que nós estamos tratando